Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, vou estar trazendo pra vocês o passo a passo desse lindo tapete Bruna em crochê. Olha que lindo e delicado o nosso modelinho novo aqui no nosso canal. Trouxe pra vocês o meu jeito, o passo a passo desse lindo tapete. Essa base é muito simples, vários tapetes aí já tem aí disponível aqui no meu canal e em vários canais com essa mesma base simples e fácil. Já tem aqui vários tapetes também com as tulipas, né? Tapete tulipa tem sido um sucesso aí nesse ano 2023, então, creio que ele vai continuar arrasando aí nesse ano. Então, é um tapete que não tem muita diferença, pessoal, porque como eu falei, a base já tem vários idênticos a esse. Tapete tulipa já tem vários modelos, vários passo a passo diferenciados aqui na plataforma. E o bico de acabamento é muito simples, fácil. Fiz aqui essa última carreira com esse detalhe que deixou a peça uma delicadeza. Dei esse nome, tapete Bruna, como homenagem à minha sobrinha, bebezinha, que irá nascer a esse mês agora, de janeiro. No final de janeiro pra fevereiro, já quis homenageá-la com esse lindo tapete que foi sucesso de venda aqui no meu mês de dezembro. Sim, foi o sucesso, pessoal. Foi o tapete que eu mais produzi, que eu mais vendi. Foi esse tapete com esse biquinho de acabamento, porque as minhas clientes que amam, muitas pessoas, divulguei lá no Facebook. Muitos me perguntaram o passo a passo desse bico. Então, eu trouxe aqui pra vocês com o meu jeito de explicar a videoaula pra vocês, tá bom? Espero que vocês venham a gostar desse novo modelo, né? Não é diferenciado, porque tem vários modelos que tem essa mesma base aqui na plataforma. O tapete Tulipa, né, tem sucesso de venda desse ano, 2023. Então, tem vários canais, vários passo a passo com o Tulipa. Esse aqui é o Tulipa Econômico. Então, eu coloquei aqui nesse tapete. E esse biquinho de acabamento é muito simples, fácil. Até você que é iniciante, você vai conseguir fazer esse tapete. Você que é devagar aí, vai conseguir produzir. No máximo, dois dias que você pegar, você consegue fazer um tapete desse, pessoal. Porque ele é bem simples, uma sequência de repetição. Então, ela é bem fácil pra você iniciante conseguir fazer. Então, esse será o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês venham a gostar. Vou estar passando agora os materiais que eu utilizei pra confeccionar o tapete Bruna. Para confeccionar o meu tapete Bruna, pessoal, eu utilizei a agulha de número 3.5. Fiz aqui a base nessa cor crua. Depois, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro carreiras na cor goiaba. Fiz uma carreira aqui do Vzinho pra estar fazendo as tulipinhas na cor. Esse aqui é o verde, verde, deixa eu tentar lembrar aqui pra vocês, verde militar. Depois, eu fiz a minha tulipinha econômica aqui, ó. Você tá vendo? Essa tulipa é bem econômica, pessoal. Fiz aqui a minha tulipa econômica na cor telha. Depois, eu fiz mais uma carreira na cor goiaba. Depois, eu fiz aqui na cor crua. E finalizei o finalzinho, o detalhe no meu bico na cor goiaba novamente. Então, pessoal, a gente fez aqui, ó, cor crua, goiaba, verde, telha. Foi as cores que a gente utilizou pra fazer o tapete Bruna. Vou estar passando as medidas, porque eu ainda não medi essa linteza. Acabei de finalizar aqui, vou estar passando as medidas aqui agora com vocês. Olha, de uma ponta do picô a outra, pessoal. Ele ficou com 65 no comprimento por 46 centímetros na largura. Então, pra mim, ele ficou um tapete muito ótimo o tamanho. Ficou excelente o tamanho pelo preço que eu vendo aqui no meu ateliê. Pois eu vendo um tapete desse no valor de 30 reais. Então, pessoal, esse será o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês venham a gostar. E sem mais demora, vamos para a nossa videoaula. Para dar início ao nosso trabalho, pessoal, vou pegar aqui o meu fio na cor crua. E vou fazer uma laçada pra estar prendendo na minha agulha dessa maneira. Olha. Agora, eu vou subir aqui um total de 34 correntinhas. Então, vamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou seguir até eu completar 34 correntinhas. Seguir aqui até obter 34 correntinhas. Agora, a gente vai vir cá, vamos contar. Eu vou fazer uma laçada e vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui na minha quinta correntinha, vou colocar aqui um ponto alto alongado. Dessa maneira. Laço, na próxima correntinha, vou trabalhar um ponto alto alongado. Estou trabalhando ponto alto alongado, mas se vocês quiserem trabalhar ponto alto normal, não tem problema, tá bom? Estou trabalhando dessa forma somente pro meu tapete obter o tamanho desejado mais rápido. Pra mim precisar de fazer menos quantidade de carreira. Então, fica uma dica, vocês querem fazer menos quantidade de carreira, se o ponto de vocês for pequeno, trabalha ponto alto alongado. Agora, se o ponto de vocês já for bem longo, não tem necessidade, porque como o seu ponto é maior, mais largo, rapidão, você alcança o tamanho desejado na fita métrica, tá bom, pessoal? Olha, eu vou me seguir colocando para cada correntinha que temos um ponto alto alongado. Então, vou percorrer até eu chegar na minha última correntinha e volto com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, colocando um ponto alto alongado para cada correntinha até eu chegar na minha última correntinha. E fiquei aqui no total de 31 pontos altos. Agora, a gente vai vincar. Aonde eu fiz aqui o meu último ponto alto, vou laçar a minha linha e nessa mesmo espacinho vou colocar mais seis pontos altos. Então, aqui, ó. Um. Aqui o segundo. Aqui o meu terceiro. O meu quarto ponto alto. O meu quinto. E agora, o meu sexto ponto alto, todos nesse mesmo lugar. Agora, a gente vai vim, olha, ficamos aqui, confere de você, se tiver alguma dúvida, com seis pontos altos no mesmo lugar onde fizemos o último ponto alto. Então, nesse mesmo espacinho de correntinha, ficamos um total de sete pontos altos. Agora, a gente vai vincar colocando um ponto alto alongado para cada ponto alto que temos do lado de cá, nas correntinhas desse lado. Tudo que fizemos do outro lado, vamos fazer desse lado de cá. Para cada correntinha, vamos colocar um ponto alto. Vou seguir até eu chegar lá do outro lado. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto com vocês. Dessa forma, quando eu chegar aqui no meu último ponto alto, eu retorno com vocês. Segui aqui, colocando ponto alto para cada correntinha, da mesma forma que fiquei do lado de cá, fiz o outro lado. Cheguei aqui no final, aonde eu coloquei no meu último ponto, o meu ponto alto do lado de cá. Nessa curva aqui, a gente ficou num total de sete pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente precisa fazer sete pontos altos nesse mesmo lugar aqui também. Como eu tenho um ponto desse lado e um desse aqui, vamos precisar colocar mais cinco pontos altos aqui dentro. Então, a gente vai laçar, vamos vim cá, colocar um ponto alto. Laço novamente o segundo ponto alto. Laço, coloco o terceiro ponto alto. Laço, coloco o quarto ponto alto. Vou laçar e colocar o meu quinto ponto alto. Olha, ficamos com cinco pontos altos aqui dentro, com um desse lado e um desse, com sete pontos altos. Agora, a gente vai subir aqui, ó, na nossa terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo, finalizando essa nossa primeira volta. Olha, assim está ficando a primeira carreira do nosso tapete. Agora, pra dar início à nossa segunda carreira, aqui é onde a gente finalizou, vamos subir três correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto já. Vamos laçar, no próximo ponto, um ponto alto. Então, vou seguir colocando um ponto para cada ponto, até eu ficar num total de trinta e um pontos altos. Então, vou seguir, ó, eu já tenho quatro pontos altos. Vou seguir até eu ficar num total de trinta e um pontos altos e volto aqui com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, até eu ficar num total de trinta e um ponto alto, então, confere de vocês, porque temos que ter trinta e um ponto alto aqui. Agora, a gente vai começar a parte curva do nosso tapete. Vamos vincar. Nesse ponto alto, vamos trabalhar nele dois pontos altos alongados. Mesmo ponto de base, fizemos dois pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir no próximo ponto, vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Estamos trabalhando fazendo a curva do nosso tapete. Olha. Uma correntinha, no próximo ponto, dois pontos altos. Vamos trabalhar uma sequência de cinco grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Esse barbante meu tá deslinhando, tá horrível. Pessoal, trabalhar com ele. Olha. Uma correntinha, no próximo aqui, vamos colocar junto dois pontos altos. Vamos ver aqui quantos grupinhos já temos, ó. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha e vamos fazer o último grupinho aqui. Então, vamos ficar aqui na parte de curva com cinco grupinhos separados por uma correntinha. Olha. Dessa forma, ó. Então, aqui a gente trabalhou o último e a partir daqui a gente trabalhou um grupinho de dois pontos altos, uma correntinha. Segundo grupinho de dois pontos altos, uma correntinha. Terceiro grupinho de dois pontos altos, uma correntinha. Quarto grupinho de dois pontos altos, uma correntinha. E o quinto grupinho, a partir daqui não temos correntinha. E vamos seguir agora fazendo a lateral do nosso tapete, colocando um ponto alto alongado. Para cada ponto alto de base, vamos ficar novamente nessa lateral um total de trinta e um ponto alto. Então, segue o de vocês, faça aí até completar trinta e um ponto alto. Então, confere, olha, a partir daqui aonde temos aqui, ó, o nosso último grupinho, a partir daqui, temos que trabalhar um total de trinta e um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo trinta e um ponto alto e retorno com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, os meus trinta e um ponto alto, já conferi, eu tenho aqui trinta e um ponto alto. E temos que ficar aqui com cinco ponto alto pra gente trabalhar. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco ponto alto. Então, confere de vocês, porque tem que ter sobrado cinco ponto alto aqui. Se não tiver os cinco ponto alto, porque tá errado essa parte que vocês errou nela, tá bom? Então, confere, porque tem que tá certinho, porque a partir dessa segunda carreira, vocês vão dar conta de fazer. Não vai ter nenhum segredo e vai ser bem fácil a confecção. Então, essa primeira parte aqui é bem essencial a contagem de ponto pra dar certo. Agora, vamos laçar, ó. No primeiro ponto, vamos colocar dois ponto alto. Uma correntinha de separação, no segundo ponto, dois ponto alto. Uma correntinha, no próximo, dois ponto alto. Uma correntinha, dois ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha de separação e no último ponto aqui, dois ponto alto. Olha, já ficamos aqui novamente com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de dois ponto alto separado por uma correntinha. Agora, aqui não temos correntinha, já vamos vincar nesse primeiro ponto, contando de baixo pra cima. Na terceira correntinha, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, a gente finalizou a nossa segunda carreira da base do nosso tapete. Agora, a gente vai pra terceira carreira. Agora, pra gente dar início à nossa terceira carreira, vamos subir três correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar, no próximo ponto alto, vamos colocar um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, a gente vai dar forma ao nosso tapete, tanto na parte oval, como na lateral mais comprida. Ficamos com um grupinho de três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação. Pular um ponto de base e no próximo, vamos fazer novamente outro grupinho de três pontos altos. Então, vamos colocar um ponto para cada ponto que temos na carreira anterior, até ficarmos numa sequência de três pontos altos. Olha, uma correntinha de separação. Pulamos um de base e no próximo, vamos fazer um ponto alto e seguir pra ficar na sequência de três pontos altos novamente. Olha, dessa forma vai ficar a lateral do nosso tapete. Uma correntinha de separação. Pulamos um de base e no próximo, colocamos um ponto alto. No próximo, um ponto alto alongado. E no próximo, outro ponto alto alongado. Ficamos com um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha e vou seguir, pessoal, olha, já temos aqui um, dois, três, quatro grupinhos. Vou fazer mais quatro, porque vamos ficar num total de oito grupinhos de três pontos altos aqui na lateral mais comprida da nossa peça. Então, vou fazer, quando eu tiver oito grupinhos, retorno com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, e fiquei com oito grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. O meu último grupinho, eu finalizei aqui no meu último ponto alto, antes da onde eu tenho dois pontos altos juntos, olha. Dessa forma. Agora, aqui, a gente vai trabalhar a parte oval, pois aqui é a parte mais comprida do nosso tapete. Da mesma forma que ficamos com oito grupinhos desse lado, vamos ficar com oito grupinhos do lado de cá também. Da mesma forma que eu vou fazer com vocês aqui a parte oval, vocês vão fazer essa lateral oval aqui também. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de separação, vamos laçar. Nesse primeiro ponto, vamos colocar um ponto alto sobre ele. E aqui no segundo ponto, vamos colocar dois pontos altos, porque como estamos trabalhando a curva, para cada carreira, a gente vai ter um aumento. Nosso aumento sempre será no último ponto alto, dessa forma. Agora, aqui, a gente vai acrescentar duas correntinhas de separação. Vamos vincar, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, dois pontos altos. Duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos juntos. Vamos ficar aqui na curva com seis grupinhos agora de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Olha, chegamos aqui no nosso último grupinho, aonde a gente vai trabalhar aqui no primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos juntos. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ficamos aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos, separado aqui por duas correntinhas. Agora, a partir daqui, vamos fazer apenas uma correntinha de separação. E vamos vincar. Aqui, a gente não pula nenhum ponto, já nesse primeiro, a gente faz o primeiro ponto alto. No próximo, o nosso segundo ponto alto. E no próximo, o nosso terceiro, pra ficar com o primeiro grupinho aqui da lateral mais comprida. Aqui é uma correntinha, pula um ponto e seguimos fazendo grupinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha, até a gente obter um total novamente de oito grupinhos aqui nessa lateral. Olha, vamos seguir da mesma forma que fizemos esse lado, vamos fazer esse lado de cá. Então, pessoal, essa base é muito simples, fácil, rápido e super econômica, e não tem segredo. Pois, a gente vai trabalhar uma sequência, contando a partir dessa carreira aqui, pra ficar mais fácil a visualização pra vocês, ó. A partir dessa primeira carreira de três pontos altos, uma sequência de quatro carreiras. Estamos na primeira, finalizando essa carreira, vocês vão trabalhar mais três carreiras. Pois, na lateral mais comprida, não vai ter segredo nenhum. Quando você chegar aqui, ó, no último grupinho, aonde vocês vão colocar um ponto alto no primeiro, dois no segundo. Uma correntinha de separação. Prende aqui com ponto baixíssimo, já sobe três correntinhas, que é o que vale um ponto alto. E vocês vão seguir colocando ponto em cima de ponto, uma correntinha, ponto em cima de ponto, uma correntinha. Vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz nessa base aqui, ó. Tá vendo? Olha, deixa eu mostrar isso aqui pra ficar fácil pra vocês, ó. Estamos aqui, ó, nessa carreira. Três pontos altos. Olha, quando finalizar ela, na lateral mais comprida, sempre vai ser repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. Sempre separado por uma correntinha. A única mudança que vai ter, na parte oval, aonde nessa carreira estamos ficando com três pontos altos. Na próxima, vamos ficar com quatro, depois com cinco, e depois com seis pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Sempre separado por duas correntinhas. Então, vocês vão fazer de vocês as quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. Estou aqui na primeira com vocês. Finalizando a primeira, vocês vão vir pra segunda, depois pra terceira, depois pra quarta. Finalizando a quarta carreira, vocês podem prender com ponto baixíssimo, cortar o fio, que eu vou voltar pra gente dar sequência ao nosso tapete com outra cor. Então, pessoal, como passei a orientação pra vocês, vou estar fazendo fora de vídeo. Pra não ficar muito longa a nossa aula, porque não tem segredo. Essa é uma base muito fácil, rápida, super econômica. Qualquer coisa, vocês dão um print, olha aqui, ó. Só de vocês estarem olhando essa daqui, vocês vão conseguir fazer. Olha, faz por quatro carreiras e já eu volto pra dar continuidade ao nosso tapete, tá bom? Então, segue o de vocês e já eu retorno. Finalizei aqui, pessoal, a minha base do meu tapete oval. Simples e econômico, olha que linda que ficou. Finalizei aqui na cor crua, já prendi aqui com ponto baixíssimo, caminhei até a frente com o meu fio pra ficar fácil o arremate. Agora, eu vou vir trabalhando, pessoal, na cor goiaba. Mas vocês podem estar trabalhando na tonalidade, na cor que vocês for fazer o tapete de vocês. Aqui é apenas a base, agora a gente vai começar a colocar cor no nosso tapete. Então, eu vou estar pegando aqui o meu fio, fazendo uma laçada, pra estar prendendo na minha agulha. Vou estar vindo aqui, ó, nessa parte oval. A gente vai fazer agora, pessoal, vou passar pra vocês a orientação pra vocês fazerem o de vocês. Vamos fazer três carreiras nessa tonalidade de cor goiaba. Vocês pegam a cor que vocês for fazer e vamos fazer três carreiras. Não vai mudar nada, vou começar aqui na parte oval pra me mostrar pra vocês. Mas é a mesma sequência que a gente já havia trabalhando. A única coisa que está mudando é a nossa tonalidade de cor. Então, eu vou fazer uma laçada, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto alongado. Lembrando que estou trabalhando em ponto alto alongado pra minha peça obter o meu tamanho desejado. Mas se você já tem um ponto alto já um tamanho legal, não precisa de tá fazendo ponto alto alongado. Pode fazer ponto alto normal, tá bom, pessoal? Eu estou fazendo porque o meu ponto é um pouco pequeno e o meu tapete fica muito pequeno. E eu gosto que o meu tapete já fica um tamanho maior. Então, pra isso eu trabalho, estou trabalhando em ponto alto alongado. Olha, eu vou seguir como nas carreiras anteriores, colocando um ponto para cada ponto alto que temos de base da carreira anterior. E no último ponto alto, aonde vamos colocar dois pontos altos junto pra ser o nosso aumento. Olha, dessa maneira, nessa carreira, vamos ficar aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas de separação. No próximo grupinho, vamos colocar um ponto para cada ponto e no último nosso aumento. Então, pessoal, como não está mudando nada, eu vou seguir com essa orientação que estou passando pra vocês. Vamos fazer sequências de repetição por três vezes nessa tonalidade de cor goiaba. Então, eu estou aqui na primeira carreira, vou finalizar essa carreira, vou fazer mais duas carreiras. E quando eu tiver com as minhas três carreiras finalizadas, eu vou retornar aqui com vocês. Ainda com essa cor, não precisa de cortar o fio, porque vamos fazer mais uma carreira com essa cor depois que finalizarmos as treze. Então, não corte o fio e retorne aqui pra gente dar sequência ao nosso tapete, tá bom? Na parte das laterais, vai ser as mesmas coisas. Vamos sempre colocar grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, ficando aqui com oito grupinhos novamente. E na parte oval, tanto de um lado como do outro, vai ser ponto em cima de ponto. E no último, sempre um aumento para cada carreira, teremos um aumento. Vou seguir por mais três carreiras e volto aqui mostrando pra vocês como ficou. Percorri aqui, pessoal, por três carreiras na cor goiaba, como orientei vocês, ó. Com a mesma sequência que já havias trabalhado, apenas mudando de cor e fazendo sequências de repetição. Aqui na parte oval, tanto de um lado como do outro, ficamos para cada motivo agora num total de nove pontos altos. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira nessa cor goiaba. E essa carreira vai ser fechando toda a nossa peça. Então, a gente vai vincar, vamos subir aqui aonde a gente parou com três correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Vamos vir no próximo ponto e vamos trabalhar outro ponto alto alongado. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, nosso quarto ponto. No próximo, mais um ponto. E aqui no último, vamos fazer dois pontos altos, porque vamos permanecer com aumento, então, vamos ficar pra cada motivo agora com dez pontos altos. Olha, vamos vincar nesse intervalo onde temos duas correntinhas e vamos colocar dois pontos altos, porque vamos fechar toda essa carreira em pontos altos. Vamos puxar aqui o meu fio que está prendendo. Olha, vamos vir colocando um ponto para cada ponto que temos aqui no motivo novamente, lembrando que vamos permanecer com o aumento no último ponto alto. Olha, chegando no último ponto, fazemos nele dois pontos altos juntos. No intervalo onde temos duas correntinhas, vamos colocar dois pontos altos. Então, essa será a sequência, pessoal, que vamos trabalhar por toda essa nossa volta. Vamos fechar essa carreira, olha. Toda em ponto alto, vamos permanecer na parte oval, tanto de um lado como do outro, com o nosso aumento. Quando chegar aqui na parte reta, aonde tem uma correntinha, vocês vão colocar um ponto alto. E aonde temos ponto alto, vamos permanecer com ponto alto. Um ponto alto, colocamos ponto em cima de ponto, um ponto alto, fechando toda a nossa volta. Então, vou seguir com essa orientação, seguindo toda essa minha carreira fechada, ponto alto em cima de ponto alto. A única coisa que vai mudar aqui na parte oval, aonde a gente vai permanecer nos aumentos, mas nas demais é ponto em cima de ponto e ponto aonde tem correntinha. Na parte da lateral mais comprida, a gente tem apenas uma correntinha, então, vamos colocar apenas um ponto alto. Já na parte oval, temos duas correntinhas, então, para cada intervalo, vamos colocar dois pontos altos. Vou seguir com essa orientação por toda essa minha volta. Chegando aqui no final, já vou prender com ponto baixíssimo e já podemos cortar esse fio pra gente vir com outra tonalidade. Então, eu já vou vir com o meu fio arrematado, mostrando a próxima cor e a próxima maneira que vamos trabalhar aqui no nosso tapete. Então, vou seguir e já retorno com vocês. Finalizei aqui, pessoal, com essa cor goiaba e olha como está ficando lindo o nosso tapete. Seguimos fechando toda essa volta em pontos altos e agora a gente vai fazer o detalhe da nossa tulipa. Então, eu vou estar pegando aqui o meu fio na cor verde musgo. Vou fazer a minha laçadinha inicial. Dessa maneira. E vamos vincar. Vou começar aqui em cima aonde eu finalizei aqui os pontos altos. Mas vocês podem começar em qualquer lugar. Vou fazer uma laçada e vou vir aqui, vou fazer aqui um ponto alto alongado. Dessa maneira. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar nesse mesmo lugar, vou colocar mais um ponto alto alongado. Então, vamos ficar com um V. Dessa maneira, ó. Fiquei aqui com um Vzinho. Olha, novamente, vou laçar, vou pular um, dois pontos altos de base. No terceiro, vou colocar um ponto alto alongado. Vou fazer três correntinhas. E vou voltar nesse mesmo ponto alto e colocar mais um ponto alto alongado fazendo outro Vzinho. Olha. Olha, novamente, vou laçar, pular dois pontos. No próximo, vou colocar um ponto alto alongado. Três correntinhas. E no mesmo lugar, outro ponto alto alongado. Vamos fazer Vzinho por toda a nossa peça. Dessa maneira, pessoal, sempre vamos pular dois pontos e trabalhar no próximo. Pulamos dois, trabalhamos no próximo laço. Vou pular dois pontos. No próximo, novamente, vou colocar um Vzinho. Nosso Vzinho é um ponto alto alongado. Três correntinhas. E um ponto alto alongado no mesmo ponto de base. Olha. Dessa forma, vamos percorrer por toda a nossa peça. Tanto na lateral aqui, mais comprida, como na parte oval, vai ser a mesma sequência. Sempre vamos estar trabalhando Vzinho. Dessa forma, pulando dois pontos altos de base. Olha. Então, vou seguir com essa orientação por toda a minha peça. Olha. Com essa mesma sequência. Chegando na parte oval, vou permanecer da mesma forma. Por toda a minha peça, eu vou trabalhar dessa forma. Quando eu chegar aqui no final, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha volta. E chegando aqui no final, falei que quando chegasse aqui ia voltar com vocês. Porque se precisasse de fazer a adaptação, eu iria fazer aqui com vocês. E o meu vai precisar. Então, eu tenho aqui, ó. Fiz aqui um Vzinho e tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Então, o que que a gente vai fazer? Vou laçar o meu fio e agora eu vou pular aqui, ó. Três pontos altos. No quarto, eu vou fazer o meu Vzinho. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto alongado, três correntinhas e um ponto alto alongado nesse mesmo lugar. E agora, eu vou pular esses três e vou vir aqui prender com ponto baixíssimo no meu primeiro Vzinho. Olha, dessa forma a gente ficou aqui. Então, aqui a gente precisou fazer essa adaptação somente nesse lugar aqui que ficamos com três pontos altos desse lado e três pontos altos desse lado de cá, olha. Dessa forma. Agora, a gente já pode fazer mais uma correntinha e cortar o nosso fio nessa tonalidade de verde, porque não vamos mais utilizar ele. Após fazer o arremate, eu sempre passo, ó, o meu fio, vem na correntinha da frente, passa ele aqui pra cima, vem na próxima correntinha, puxo ele lá pra baixo. Olha, dessa maneira eu vou trançando ele aqui pra ficar fácil o arremate. Eu venho na próxima correntinha, puxo pra cima e vou vincar nesse ponto alto e vou puxar ele lá pra trás pra depois eu dar o nozinho. Dessa forma, olha, a gente passou o ponto V por toda a nossa peça. Olha, assim está ficando. Olha como ficou lindo. Olha, ele dá a impressão que tá sobrando pontos, mas é assim mesmo, pois na próxima carreira ele vai se ajustar, tá bom, pessoal? É dessa forma mesmo, está tudo certo. Agora, a gente vai vir fazendo as nossas tulipinhas, pois é muito simples, fácil e bem rápido. E esse tapete fica muito lindo e delicado, pessoal. Então, eu vou pegar a próxima cor pra gente estar trabalhando as nossas tulipas. Agora, pra fazer as nossas tulipas, vou vir aqui com essa tonalidade de cor aqui. Não tenho bem certeza, pessoal, porque como eu estou trabalhando com as sombras, eu não tenho rótulo dessa cor, mas eu acho que esse aqui é a telha. Não tenho bem certeza, é uma tonalidade marrom. Então, eu vou vir com ele aqui agora, eu vou estar pesquisando aqui depois e deixo na descrição pra vocês, tá bom? Vou vir com ele aqui agora e vamos vincar. Então, vou fazer uma laçada pra estar prendendo na minha agulha, dessa forma. Vou ajustar e podemos vir em qualquer um dos nossos vezinhos e vamos começar as nossas tulipinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma laçada e vou vincar, eu vou fazer um ponto alto alongado fechado somente a metade. Laço novamente, vou fazer o segundo ponto fechando apenas a metade. Laço, vou fazer o terceiro ponto fechando apenas a metade. Laço, vou fazer o meu quarto ponto fechando apenas a metade. Ai, deu um nozinho aqui, ó. Deixa eu desmanchar aqui. Ficamos com quatro pontos altos fechados a metade na nossa agulha. Agora, eu vou pegar o meu fio e vou fechar tudo de uma vez só, dessa maneira. Vou fazer duas correntinhas de separação aqui na lateral da parte comprida. Então, vou fazer aqui nessa lateral duas correntinhas de separação. Laço, no próximo vezinho vamos fazer outro tulipinha dessa fechando apenas as metade pra fechar tudo junto, ó. Um ponto, segundo ponto, terceiro ponto e o quarto ponto. Agora, eu vou pegar uma laçada e fechar todos os pontos de uma vez só. Dessa forma, faço duas correntinhas de separação. Se vocês verem que é necessário colocar três correntinhas, não tem problema, tá bom, pessoal? Vocês vão adaptando aí com a forma, atenção, do ponto de vocês. No meu aqui, eu estou colocando duas correntinhas, eu vou colocar duas correntinhas de separação... Até eu chegar nessa última tulipinha que eu tenho aqui em cima, olha, do meu último ponto alto aqui da lateral. A partir dessa tulipinha, eu vou colocar três correntinhas de separação. Então, eu vou seguir, ó. Vou fazer um ponto alto alongado fechado apenas a metade. Segundo ponto alto na metade. Terceiro ponto alto alongado na metade. E o quarto ponto alto alongado na metade. Agora, eu pego, fecho todas as laçadas de uma vez só. Duas correntinhas de separação. Vou seguir com essa orientação até eu chegar ali, terminando a parte reta aqui do meu trabalho. Vou mostrar como iremos fazer a parte oval, mas não tem segredo, é a mesma coisa, só muda a quantidade. Então, eu vou adiantar aqui e já eu volto. Seguir aqui, pessoal, como falei pra vocês, colocando apenas duas correntinhas de separação. Agora, a partir daqui, ó. Estamos aqui em cima, aonde finalizou a parte reta. Quando a gente vir nesse lequinho, nesse vezinho, a gente ainda vai fazer aqui com duas correntinhas de separação, tá bom? A partir daqui, olha, a gente vai vincar. Dentro desse vezinho, vamos colocar uma tulipinha. Vamos fazer quatro pontos altos, fechando apenas a metade. E a partir daqui, vamos colocar agora três correntinhas de separação. Olha, finalizei, vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação. E no próximo vezinho, vou repetir a tulipinha da mesma forma. A única coisa que vai mudar, porque vamos colocar aqui três correntinhas de separação, tá bom? Então, vou seguir com essa orientação, olha, que estou explicando pra vocês, ó, três correntinhas. Vou seguir colocando três correntinhas até eu chegar nessa última tulipinha aqui. Chegando nessa última tulipinha aqui, vou seguir colocando apenas duas correntinhas de separação. Até essa última aqui. A partir dessa, já vai ser três correntinhas de separação, tá bom, pessoal? Então, eu vou seguir com essa orientação que passei pra vocês, ó, fazendo as tulipinhas dessa forma. Quando eu contornar toda a minha peça chegando aqui no final, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça fazendo as minhas tulipinhas. Como orientei vocês, olha, assim está ficando. Já cheguei aqui no final, já prendi com ponto baixíssimo e arrematei o meu fio. Porque assim, a gente finalizou essa carreira. Agora, a gente já vai dar início à próxima carreira, a qual eu vou estar fazendo aqui com vocês. Olha, ele deu uma leve levantada, mas é assim mesmo, pessoal. É normal, olha, tá vendo que ele tá com a leve levantada? Nessa carreira, a gente vai ajustar ele. Então, assim está ficando. E a gente vai dar início aqui à próxima carreira do nosso tapete. Para dar continuidade, vou voltar novamente com o meu fio na cor goiaba. Vou fazer uma laçadinha pra estar prendendo o meu fio na minha agulha dessa maneira. Eu vou ajustar o meu nozinho e vamos vir aqui, ó. Aqui a gente tem a primeira tulipa em cima aonde a gente tem o rumo, que é onde a gente tem os grupinhos de pontos de três pontos altos. Aqui já é a parte oval. Então, vou começar em cima dessa tulipinha aqui, ó. Então, vou fazer uma laçada e vou vir bem em cima da tulipinha e vou colocar um ponto alto. Olha, eu vou laçar. Aqui nesse meio, pessoal, ó, dessa tulipa, ó, pra essa aqui a gente tem dois pontos altos. Então, a gente vai colocar aqui nesse intervalo onde a gente tem duas correntinhas de separação, dois pontos altos. Então, vou fazer aqui um ponto alto, laço, outro ponto alto. Lembrando que eu estou trabalhando ponto alto alongado. Olha, do começo ao fim, estou trabalhando com ponto alto alongado. Mas se você estiver trabalhando com ponto alto normal, não tem problema. Como eu já falei, vocês seguem o de vocês com atenção de ponto que vocês veem que tá bom. Porque eu estou fazendo assim pro meu tapete obter o tamanho que eu quero, tá bom? Mas se vocês têm um ponto já alongado, não tem necessidade de fazer ponto alto alongado pro seu ponto ficar maior. Olha, eu vou laçar. Em cima da tulipa, vou colocar aqui, ó, bem em cima. Essa aqui é onde deu o nózinho, então, fica um pouquinho apertado. Mas vou colocar um ponto alto. Vamos vim cá pro intervalo, onde temos duas correntinhas, colocar dois pontos altos. Em cima da tulipinha, um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. Estamos colocando ponto alto em cima da tulipa e dois pontos altos no intervalo de duas correntinhas da carreira anterior. Vou percorrer dessa forma até eu chegar aqui nessa última tulipinha que eu tenho em cima desse ponto alto. Então, vou percorrer até aqui. Quando eu chegar aqui, vou retornar com vocês pra gente dar continuidade. Percorri aqui, pessoal, por a lateral mais comprida da minha peça, como orientei vocês, olha. Trabalhei aqui em cima da minha tulipa, aqui em cima do ponto alto. E fiz esses dois pontos altos aqui no intervalo de duas correntinhas. Agora, a partir daqui, a gente já começa, ó, nessa tulipinha, a gente já começa a nossa parte oval. Então, na parte oval, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Em cima da tulipinha, a gente vai colocar um ponto alto. E no intervalo, a gente vai colocar três pontos altos. Então, aqui um, dois, e três. Em cima da tulipinha, um ponto alto. No intervalo, onde a gente tem agora três correntinhas, vamos colocar três pontos altos. Então, essa será a sequência, pessoal, que vamos percorrer por toda a nossa peça. Aonde temos a parte oval, vamos colocar no intervalo, aonde temos três correntinhas, vamos colocar três pontos altos. E nas laterais, a gente vai colocar aonde tem duas correntinhas, apenas dois pontos altos. E em cima de cada tulipinha, a gente vai colocar um ponto alto, tanto na parte oval como nas laterais. Então, dessa forma, eu vou percorrer por toda a minha peça, ó. A parte oval, ela começa aqui, ó, comecei ela aqui em cima dessa tulipa, olha, e ela vai vir contornar até em cima dessa... Olha aqui, deixa eu ver se a gente ainda tem três correntinhas, ó. Até aqui, ó, em cima dessa última tulipa. A partir daqui, eu coloco dois pontos altos no intervalo, em cima da tulipa, um, aqui, dois. Quando eu chegar aqui, ó, nessa última tulipinha aqui, eu vou colocar aqui um ponto alto e aqui dois pontos altos. Aqui, a partir daqui, eu coloco três pontos altos em cada intervalo até eu completar aqui. Quando eu completar aqui, aonde eu iniciei, eu retorno com vocês pra gente poder dar sequência. Quando eu chegar aqui, se vocês... Quando eu chegar aqui, vocês colocam três pontos altos aqui dentro e já pode prender aqui com um ponto baixíssimo e cortar o fio. Porque vamos vir já mudando de cor pra gente dar início ao nosso bico de acabamento. Então, percorre toda essa lateral, como orientei vocês, ó, nas laterais, é duas correntinhas que temos. Então, vamos colocar dois pontos altos. E na parte oval, temos três correntinhas de separação, então, vamos colocar três pontos altos. Então, eu vou seguir com essa orientação, por toda a minha peça e já retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça, como orientei vocês, olha. Coloquei aqui na parte da lateral apenas dois pontos altos no intervalo de duas correntinhas e na parte oval, três pontos altos. Sim, em cima da tulipinha, coloquei ponto em cima do ponto. Chegando aqui, já prendi com ponto baixíssimo e já cortei o meu fio, porque agora vamos voltar a trabalhar na cor crua. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso tapete. Olha como está ficando. Está ficando muito lindo e delicado o nosso tapete. Pra dar continuidade, vou vir com a minha cor crua, fazer uma laçada na minha agulha pra estar prendendo dessa forma. Vou ajustar aqui e vou vir aqui, ó. Vou começar novamente aqui em cima desse ponto alto, aonde está começando a lateral comprida da minha peça. Então, vou fazer uma laçada e vou vir cá em cima desse ponto, vou colocar um ponto alto alongado. Laço, no próximo ponto, vou colocar um ponto alto. Vou laçar, no próximo ponto, um ponto alto alongado. Já tenho aqui um total de três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Vou laçar, pular dois pontos altos de base e vou repetir outro grupinho de três pontos altos. Então, vou colocar um ponto alto alongado nesse ponto, laço. No próximo ponto, um ponto alto alongado e no próximo, um ponto alto alongado. Fiquei novamente com mais um grupinho de três pontos altos. Três correntinhas de separação, laço, pula dois pontos de base. No próximo, a gente vai fazer grupinhos de três pontos altos. Laço, no próximo ponto, um ponto alto e vou fazer aqui mais um grupinho de três pontos altos. Então, pessoal, vou seguir com essa orientação, olha, fazendo grupinhos de três pontos altos separados por três correntinhas e sempre pulando dois pontos de base. Então, a gente vai trabalhar com essa sequência tanto na lateral mais comprida como na parte oval do nosso tapete. Por toda a peça, vamos seguir com essa mesma sequência, colocando grupinhos de três pontos altos. Três correntinhas de separação, pula dois pontos de base e no próximo, completa um grupinho de três pontos altos. Vou seguir com essa mesma orientação, tanto nessa lateral como na parte oval, vamos seguir com a mesma sequência. Quando eu chegar aqui no final, aonde eu comecei, vou voltar com vocês. Se a gente precisar de fazer alguma adaptação, vai ser nesse pedaço aqui. Então, eu vou contornar ela toda. Quando eu estiver chegando aqui nesse final, retorno com vocês. Porque se precisar de fazer adaptação, a gente vai estar fazendo junto. Então, segue de vocês e já eu volto. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça na orientação que passei pra vocês. E assim, está ficando o nosso tapete. Chegando aqui no final, a gente vai fazer uma adaptação e eu vou fazer aqui junto com vocês. Chegando aqui no final, fiz aqui, ó, o meu último grupinho de três pontos altos e duas correntinhas. A gente tem aqui um total, ó, de um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai laçar. Vamos pular aqui um ponto alto. Apenas. No próximo, a gente vai colocar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E vamos fazer aqui três correntinhas. E já vamos vim cá, prender com ponto baixíssimo. Pulamos aqui também apenas um ponto alto. Então, aqui no final, essa será a nossa adaptação. Vamos pular apenas um ponto alto. Vou contar quantos grupinhos de três pontos altos é necessário ficar... Para que a gente possa dar certo o bico de acabamento. Vou contar aqui, passar pra vocês. Fiquei aqui num total, pessoal, de quarenta e quatro grupinhos de três pontos altos. Então, a gente precisa ficar com números pares. O bico de acabamento dá certo. Eu fiquei com quarenta e quatro grupinhos de três pontos altos, tá bom? Agora, pra gente dar sequência, a gente vai vir aqui, ó. A gente terminou com ponto baixíssimo. Então, a gente vai caminhar até esse intervalo. Então, vou vir nesse próximo ponto alto e vou fazer nele um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, novamente, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu tenho aqui e vou colocar também um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vim cá dentro e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar e vou vim cá nesse espacinho agora, vou colocar aqui, ó, um ponto alto alongado, laço, segundo ponto alto alongado, laço, o meu terceiro ponto alto alongado. Duas correntinhas de separação, laço e vou repetir três pontos altos alongados nesse mesmo lugar. Então, vamos ficar aqui dentro com o leque. O nosso leque é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Olha, dessa maneira. Vou fazer duas correntinhas de separação. Venho nesse próximo intervalo, prendo com ponto baixo. Duas correntinhas de separação, laço e no próximo intervalo vou repetir um leque. Então, vou colocar três pontos altos alongados. Duas correntinhas e três pontos altos alongados nesse mesmo lugar. Então, a gente vai trabalhar nessa sequência. Em um espacinho, vamos colocar leque, no próximo espacinho ponto baixo. No próximo espacinho leque e vamos intercalando no próximo ponto baixo. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Então, duas correntinhas, prendemos com ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo intervalo repetimos o nosso leque. Nosso leque é três pontos altos. No meu, estou colocando apenas duas correntinhas de separação. Aqui, nesse meio e no meio do meu leque. Mas, se vocês, com atenção de ponto de vocês, ver que é necessário aumentar ou diminuir as correntinhas, não tem problema. Você faz adaptação segundo a tensão do ponto de vocês, pra não ter perigo da peça de vocês embabadar sobrando ponto ou repuxar faltando ponto, tá bom? Então, pra vocês verem, olha, vocês fazem e colocam na bancada. O meu está reto, tá vendo que ele está retinho na bancada? Então, a quantidade de correntinha que eu estou pondo aqui entre o ponto baixo e no meio do leque tá ótimo. Se ele estivesse subindo assim pra cima, eu teria que aumentar as correntinhas aqui ou no meio do leque. Ou se ele estivesse, né, fazendo isso, eu tinha que tirar, diminuir. Então, vocês veem aí, conforme a tensão de ponto de vocês, o que é necessário. E com essa orientação, vamos percorrer toda a nossa peça. Em um espacinho leque, no próximo ponto baixo, no próximo leque, no próximo ponto baixo, no próximo leque. E assim, até a gente chegar aqui no final, aonde a gente começou. Então, vou contornar toda a minha peça, tanto na parte da lateral mais comprida, como na parte oval, será a mesma sequência. Vou percorrer, quando eu chegar aqui no final, retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por todo o meu tapete, como orientei vocês. E ficamos num total de vinte e dois leques desses aqui, ó, intercalado por ponto baixo. Então, ficamos num total de vinte e dois lequinhos. Então, agora, a gente vai dar continuidade aqui na penúltima carreira do nosso bico de acabamento. Vou finalizar aqui com vocês essa carreira, ó, vou vincar no meu ponto baixo que demos início. E vamos prender com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai dar sequência, a penúltima carreira, a gente vai fazer aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e vou vir nesse mesmo lugar fazer um ponto baixo. Dessa forma. Vou vir aqui, ó, sem nenhuma correntinha de separação, mas se vocês verem que é necessário, vocês colocam a correntinha no de vocês. Vou vincar no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Vou laçar no próximo ponto, um ponto alto alongado. Laço no próximo ponto, um ponto alto alongado. Vou laçar dentro desse intervalo, vou colocar dois pontos altos alongados. Vamos ficar aqui em uma parte do leque, num total de um, dois, três, quatro, cinco pontos altos alongados. Vou fazer novamente duas correntinhas de separação. Dentro desse intervalo, vou colocar dois pontos altos alongados. Agora, eu vou vir colocando um ponto para cada ponto alto que eu tenho de base aqui da carreira anterior. E vamos ficar com essa parte do leque com cinco pontos altos igual ao outro lado. Olha, dessa maneira, vai ficar agora o nosso leque. Sem nenhuma correntinha de separação, vou vir no ponto baixo, vou prender com ponto baixo. Olha, dessa forma. Vou laçar sem nenhuma correntinha e vou vir pro próximo leque, fazer ponto em cima de ponto e no intervalo dois pontos altos, ó. Põe um ponto, aqui o segundo ponto, aqui o meu terceiro ponto, o quarto ponto aqui dentro e o quinto ponto alto nesse mesmo lugar. Duas correntinhas de separação e vou repetir essa parte do lado de cá. Agora, o nosso leque, pessoal, vai ficar de dez pontos altos. Cinco pontos altos de um lado, duas correntinhas e cinco pontos altos do outro lado. E aonde a gente tinha ponto baixo da carreira anterior, vamos continuar prendendo com ponto baixo. A única diferença é que agora não temos correntinhas de separação do leque pro ponto baixo, ó. Finalizei, mais um leque, venho no ponto baixo e já prendo com ponto baixo. E já laço direto e venho pro próximo leque e repeti o meu leque. Olha, dessa maneira está ficando. Se vocês verem que é necessário colocar correntinha de separação, não tem problema, o meu não estou colocando. E vou seguir com essa orientação por toda a minha peça, ó. Vou fazer mais esse leque com vocês. Ponto em cima de ponto. No intervalo onde temos duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro. Agora, eu desço colocando ponto em cima de ponto pra finalizar esse lado do meu leque. Então, pessoal, essa sequência vou percorrer por toda essa minha carreira com essa orientação. Olha, onde tem ponto baixo, prendo com ponto baixo sem nenhuma correntinha. Olha, dessa forma vai ficar por todo o meu tapete. Quando eu chegar aqui no meu ponto baixo, que eu dei o início, já posso prender com ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio, porque não vamos trabalhar mais com essa cor crua. Então, quando vocês contornar, chegar aqui, prende com ponto baixíssimo. E pode cortar o fio que eu vou vim fazer a última carreirinha do bico de acabamento com a mesma tonalidade aqui na cor goiaba. Então, cego de vocês com essa mesma sequência e já eu retorno. Percorri aqui, pessoal, como orientei vocês, por toda a minha peça e assim está ficando. Olha que lindo e delicado o nosso tapete está ficando. Agora, a gente vai pro detalhe aqui no bico de acabamento pra finalizar o nosso tapete. Olha, eu já prendi aqui com ponto baixíssimo aqui no meu ponto baixo. E já caminhei com a minha pontinha até aqui à frente pra mim poder vir e estar fazendo os arremates. Agora, eu vou voltar com a cor goiaba. Vou fazer uma laçadinha pra estar prendendo na minha agulha dessa maneira. Olha, essa laçadinha vou tirar da agulha. E vou vir aqui, ó, pode ser em qualquer um desses leques, vou vir nesse primeiro ponto, vou introduzir a minha agulha. Agora, eu vou pôr essa laçadinha aqui na minha agulha por trás. Olha, e vou fazer isso, ó, puxei aqui pra frente. Agora, eu venho no próximo ponto alto, pego meu fio e passo por dentro dessa alcinha. Olha, fiquei dessa maneira. Vem no próximo, pego o fio, passo por dentro da alcinha. No próximo ponto, pego o fio, passo por dentro da alcinha. Olha, vamos ficando dessa forma, ó. Vem no próximo ponto, pego o fio lá atrás e passo aqui por dentro da alcinha. Dessa maneira, caminhei aqui por cima dos cinco pontos altos que eu tenho aqui. Agora, eu já cheguei aqui aonde eu tenho duas correntinhas. Então, agora, eu vou vim cá, ó. Vou fazer um ponto baixo. Já vou prender nesse fio aqui atrás também, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo, dessa maneira. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, quatro correntinhas. Vou fazer quatro correntinhas. Se vocês quiserem fazer três, não tem problema. Vou fazer quatro pra ficar um pouquinho maior. Vou voltar nesse mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Vamos ficar dessa forma aqui no meio. Agora, eu vou seguir, ó. Vou introduzir por dentro do ponto alto, pego o fio... Passo por dentro da alcinha, dessa forma. No próximo ponto alto, pego o fio, passo por dentro da alcinha. Próximo ponto alto, vou pegar o fio, passar aqui por dentro. No próximo... Olha, caminhei novamente nos cinco pontos altos. Agora, eu vou vim cá, ó. No ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Vem no próximo. Olha, eu vou seguir com essa mesma sequência por toda a minha peça, ó. Passando, vamos fazer essas alcinhas. Esse detalhe aqui em correntinha por toda a nossa peça, ó. Para cada ponto, a gente introduz, pega, ó. Eu vou enfiar aqui, ó. Pego o fio atrás e puxo pra cima, passando por dentro da alcinha. Cheguei no meio do leque, vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo lugar com um ponto baixo. Agora, eu sigo, ó. Enfiei dentro do ponto alto, puxo, passo por dentro da alcinha. Com essa mesma sequência. Então, essa será a sequência, pessoal, que eu vou percorrer por todo o meu tapete. É um bico fácil, simples, econômico. E esse detalhe deixa a peça muito bonita e delicada, ó. Vem no ponto baixo, faço a mesma coisa. Olha que lindeza vai ficando o bico de acabamento do nosso tapete. Olha como fica lindo e delicado. Essa será a sequência, pessoal, que eu vou percorrer por todo o meu tapete. Então, da mesma forma que eu fiz nesses dois, vou continuar por todos os meus leques. Quando eu chegar aqui no final, retorno com vocês. Então, eu sigo de vocês com essa mesma sequência e já eu retorno. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça. Chegando aqui no final, vou estar fazendo aqui o finalzinho junto com vocês. Olha, por toda a peça, percorri com a mesma sequência que tinha passado pra vocês. Agora, a gente vai vir cá, ó, fazer o finalzinho junto e logo estarei mostrando a peça toda aberta pra vocês verem como ficou. Fiz aqui no meu último ponto alto o meu ponto baixo. Agora, eu vou vir cá onde eu tenho ponto baixo aqui no meio, vou fazer novamente, ó, passar a agulha aqui. Ó, pegar o meu fio, passar por dentro da alcinha. Vou vir nesse ponto alto que dei início e vou fazer a mesma coisa, ó. Só que eu vou vir pegando, passando por dentro da alcinha que já tá aqui, ó. Vou subir e passar aqui. Agora, eu vou dar uma alongada no fio e vamos cortar esse nosso fio pra gente fazer o arremate aqui. Então, vou cortar. Olha, dessa maneira. Agora, eu vou vim cá, ó. Nessa alcinha da frente, vou passar a minha agulha pegando uma alcinha apenas, ó. Olha, dessa forma. Vou passar o fio. Agora, eu vou vim cá, ó, nesse aqui de trás e vou pegar apenas uma alcinha e passar novamente o fio. Dessa forma. Olha, eu vou dar sequência aqui, meu telefone tinha... Deu uma escurecida aí, pessoal. Porque desliguei aqui uma das luzes, porque eu precisei da tomada pra pôr o telefone no carregador. Finalizando o vídeo, ele descarregou. Espero que dê pra vocês verem aí, ó, direitinho. Deu só uma escurecida aqui no final, mas a gente vai finalizar o nosso vídeo, ó. Passei aqui na alcinha. Agora, eu vou vir nesse ponto de trás. Ó, no ponto alto aqui de trás. Vou passar a minha agulha por dentro da alcinha. Temos que pegar por dentro das duas alcinhas, ó, dessa forma. E vou puxar esse fio lá pra trás, aonde eu vou dar o nózinho, finalizando o acabamento, ó. Dessa forma. Olha aqui na frente. Não dá pra ver nem onde fica as emendas, ó, porque fica tudo certinho. E aqui atrás, a gente pode passar aqui esse fio um pouco mais adiante. E fazer o nózinho, como a gente vai fazer o nózinho todas essas pontas, finalizando. Olha com o tapete finalizado. Olha que lindo e delicado o nosso tapete Bruna ficou, pessoal. Dê o nome desse tapete. Tapete Bruna. E olha como ficou lindo, delicado ficou o nosso tapete. Esse bico de acabamento, pessoal. É muito simples, muito fácil, bem econômico e bem rapidinho. E esse detalhe, no final, olha como deixa a peça muito delicada. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Você que chegou até o final, não esquece de deixar o seu joinha. Um comentário pra fortalecer o canal. Se tiver alguma dúvida, eu posso estar deixando aí que estarei respondendo pra vocês. Você que ainda não é inscrito, te convida a se inscrever, ativar o sininho em modo todos. Pois assim que eu colocar um vídeo, eu tô vendo te notificar. E vocês não venham a perder nada que eu tenho colocado aqui no canal. Então, até a nossa próxima videoaula. Fica todos com Deus.